E completam neste dia 31 de agosto de 2023, 108 anos de elevação à categoria de cidade. Também neste ano, em outubro, completamos 200 anos de emancipação política. Nesse marco histórico tão importante, temos muitos motivos para celebrar e agradecer ao Senhor. Através dos caminhos de Deus e com muita coragem e trabalho, a nossa cidade tem avançado a cada dia. Nos últimos dois anos foram centenas de realizações e projetos, como reforma de escola e porte de saúde, requalificação de diversas praças, inclusive a Praça Ferreira de Teixeira, que é a Praça da Catedral, que há alguns tempos não tinha a sua finalidade de receber as famílias e hoje essa realidade mudou, é um ponto de encontro das famílias e do povo de Itapicó. Valorização dos servidores públicos, novas estradas e favimentação. Além de melhoria nas áreas de saúde e infraestrutura de nossa cidade.